Uma das maiores comunidades de games que realiza sorteios de jogos e tudo mais. Link na descrição. E o resultado da equação é causar sua cicatriz. Tendo uma coisa com o pessoal, a ex nesse futuro que eu passo a rua e isso daqui que dá orgulho. Deixa filmar, é a sua última batalha. César pega o mic, não é somente ele metrária. Quando eu parar, dispara fazendo a rima louca. Você não tem isso a meio, então mano, fecha essa boca. Sua mente calada, você não é poeta. Quando abrir a boca, você sabe que é pateta. Por isso que eu desmonto você na frente do povo. Depois desmonto e remonto, só pra desmontar de novo. Ele é o giz da questão, menino matemático. Hoje eu te mostro um freestyleiro que é gramático. A barada é essa, pega essa ali. Aê, aê. Sou decorado do ano passado, quase não. Agora de novo a aula de improvisação. Falando no beta, amigo, essa é a sessão. Ganhar dele é difícil, você é só uma diversão. Então volta pra casa de um milho nessa patita. Fazendo um bagulho, sua missão é sua esquina. Realmente, quem tem peito empreta o César. Feito você teve, mas com a boca só falou merda. Pois não tirei tudo, batalha de na pista. Pois sabe, meu parceiro nunca vai ser artista. Falou de matemática, eu acredito. Eu sou zero mais zero, eu me viro mais próximo do infinito. Então calcula, você é fraco nesse fim. Fazendo a rima agora, já pronto pra dividir. Você é muito burro, matemática dele. Só que a sua burrice é multiplicada por fi. Então volta pra casa, eu pego a fração. Fazendo a rima boa, essa aqui é a equação. Fala de imperador, mas você morre nessa casa. Pena que o rato, o eu sou improvisado. Adam, foi isso que agora, esse coração tá apretada. Quis falar do malberto, ele tá ali, meu chava. Já que gostou tanto, pega no colo e leva pra casa. Porque aqui cê sabe, é César MC no nome. Seu pesadelo, quando pega o microfone. Falou que eu sou diversão, mas não teve o zelo. Então eu tinha que assassinar agora o pesadelo. Não é por nada não, brinquedo assassino. Te mostra que na rima pra você, sou Constantino. Falou até do 90, desculpa MC. Isso é 2017, ele não tá aqui. Então se representa e faz a sua parte. Lutar que tem museu, sempre vai ter a arte. Para de falar do 90, cê tá panguado. Eu também preferi o Cid e nem tô reclamando. Então volta pra casa, vai lhe rado. A diferença entre nós é que eu sonho acordado. Cê não tá reclamando, pra na batida ser ruim. Apanhou pra ele, ano passado já apanha pra mim. Então, agora cê vai ver, não é, irmão? Sabe qual é a nossa diferença? Hoje eu vou ser campeão. Tá tranquilo, essa amiga até é esperada. Falar é fácil, mas até agora só tá tomando porrada. Então volta pra casa, pode. Pra acabar com quem e se destaca? Quem nasceu pra ser menor nunca vai ser menor do chapa. Então volta pra casa, é uma put-line. Acabando contigo, eu não sei se cê curte a vibe. Porque cê sabe que o bagulho é doidão. Fazendo freestyle que logo sai do coração. Coisa que você não faz. Eu sei que você tenta. Tenta, tenta, tenta e no final não argumenta. Volta pra creche, pode. Porque o mundo é diferente da creche pra cá. César bota fogo no pavilho. Acabando contigo, sabe que o dedo é sempre no gatilho. O que que você tem pra me dizer? Que o cara infelizmente nunca manja no assunto R.A.P. Fala que não escuta a conduta, ele não tem. Você tosta quando o César pega o mic e manda bem. Eu só privo além, hip hop é o meu quintal. Então melhor meter o pé, porque você não tem potencial. Esse é o grito dos aliados. Mostrando hip hop que tá sempre interligado. A chapa é quente, é bom ficar ligado. Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado. Então volta pra casa, César é mais frio. Botando o clima aqui, cê sabe que fica sombrio. Come meu coração, melhor ficar ligado. Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado. Essa espirazade, hoje cê vai pro chão. Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão. Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido. E nesse labirinto, cê sabe que é iludido. Cê volta pra casa, maldade não vem de terno. Esse boné é seu passaporte pro inferno. Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer. Eu faço por trabalho, você vai pro lazer, é infeliz. Por isso nessa base eu te mastigo. Criança imatura, eu vim te botar de castigo. Com nós, levanta a mão família. Eu boto pra ferver e a minha mente engatilha. Pronto para tirar daqui, ele é pequeno e corajoso. Pena que cê não é um Davi. Por isso o César vem pra estremecer sua fé. De frente pra mim, cê sabe que não fica de pé. Então dá marcha ré, te atropelo nessa pista. Mostrando como faz, essa aqui é minha conquista. Entendeu? Olha com cara de mal, não se frustra. Eu nasci no tiroteio, sua cara não me assusta. Cê pode até me encarar nessa parada. Mas quando o Mike liga, cê sabe que toma porrada. E eu sei que a favela sente minhas palavras. Pois não sai da boca, isso sai da minha alma. Mas calma, que o César chega e aplica. Pois hoje a sua alma vai. Pena que o corpo fica. O César vem botar fogo na pista. Mano, acabando contigo logo, destrava o cano. Satisfação. César chega e você evabora. O seu erro foi contar vitória antes da hora. O César de bike se acostuma. Você cita as referências. Eu trabalho pra virar uma. Então volta pra casa. Agora eu te ensino. Acabando com esse cara que eu sei que é um girino. A patente é alta, disse é um menino. Só que eu sou bigode grosso, você é só bigode fico. César de derruba, você pode falar. Cê fala muito aqui, mas não pode representar. Cê sabe que eu faço a rima pra empatitar. Você só ganha puxando o saco de BH. Cuidado com o que você fala aqui, amigo. Cê sabe que isso aqui é nosso abrigo. São dez anos de família de rua. Essa família não é só sua, a família é minha e sua. Isso que cê tem que aprender. Vem geral, vem. Vem geral, vem. Vem. Aê, tá tranquilo? Eu digo pra você. Só ataca de imperador. Pra mim isso é rima clichê. Mas pra te responder, eu faço hora resta. Eu vim de Roma pra matar nesse metido a festa. Então volta pra casa, pois isso você não faz. Você fala muito, é uma pena que cê não faz. Cê tá entendendo? Por isso que você é infantil. Você dá salve pra quebrada. Eu represento o Brasil. Eu não sou metido a festa. Pra mim você é um moda. Eu só sou metido em matar quem me incomoda. Aê, tem um papo até de imperador. Só que o Dris acaba o lance. Eu vi imperaçador. Cê não entende? Pra mim ser um sequela. Fica com seu império. Que o Dris é o porta-voz da minha favela. Aê, você é um César. Seu cutão. Hoje eu te bato. Quebra e ainda rouba o seu coração. Não rouba meu coração e vá além. Porque o meu império é de rima. Coisa que você não tem. Então cuidado meu parceiro. Cê pode pá. Você fala de quebrada. Eu tenho ela no olhar. Eu tenho ela na minha alma. Ainda vou além. Tem conteúdo rima e flow. O dobro que você tem. E aí? Que que pega? Sabe que pode pá. Se você quer batalhar. Volta a cara pra me estafiar. Pra mim você só grita. E acha que é agressivo. É igual sua aula. Latte muito e no fim é imofensivo. Então volta pra casa pra te pá. Vem, vem. Vem, vô, vô, vô. Mata ele, 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 vô. Vô. Vão, vão. Vem. Oh, oh, oh. Satisfação. Eu sinto a vibe. Vim pra bater sem pó. Acabar com esse cara. Eu faço vira pó. Eu sou eucalipto, não sou erva e dodô. E cresço. Dizimando tudo ao meu redor. Eu sou a água, entendeu? Esquece. E tô preso a minha raiz. Por isso que era floresce. Cuidado com o que faz. Porque tá na rinha. E argumento na minha mente e cresce. Como erva da linha então cresce. Vai. Sabe que você tá perdido. Fazendo um freestyle detalhe que é iludido. Mandou o ataque. É uma pena que foi repetido. Pois o César vô. O fruto dele é um fruto proibido. Oh, oh. E quem não pode fazer. Infelizmente parceiro. Você vai retransceter. Entendeu? Você apanha e se acostuma. É melhor ser quase nada. Que não ser coisa nenhuma. Oh, oh. Aqui é o compromisso. Raça dos que faz de verdade. Você não faz parte disso. Eu não faço parte disso. Entendeu? Idolata. Só que você não é essa raça. É a raça que não faz nada. Quem tá interessa? Você é maluco. O bom batom, você é tal. Ele tá vivo, o animal. Eu não sou de raça. Ele está ligado. Mas do mesmo jeito, mano. Você está exterminado. Eu não sou de raça. Aqui você é minha rata. Pitbull de garagem. Minha rua. Eu sou vira lata. Pode parar. Mas eu demonstro. Você é cachorro. Só que eu que mordo igual um monstro Mas, meu filho, desculpa te dizer Se mordo igual um monstro, não grita Eu ouço ruim de ruer Isso não aguenta, eu acho, não entende Pitbull de garagem, roa e quebra os dentes Aí, meu filho, eu te mordo na rinha Cachorro que late muito, acaba na carrocinha Mas, meu filho, eu te mordo na rinha Ei, ho, ei, ho